O tema em debate hoje no programa Academia passeia pelo campo político do processo penal. Investiga os rastros de estilo inquisitorial que determinam os diferentes ambientes da instalação da prova deste ou daquele processo, o caminho das ideias processuais penais no Brasil. Todos os detalhes estão no estudo de doutorado de Augusto Jobim do Amaral, tese aprovada com grau máximo de distinção e louvor pela banca examinadora. Discurso penal e política da prova. Nos limites da governabilidade inquisitiva do processo penal brasileiro contemporâneo. Dissertação de doutoramento em altos estudos contemporâneos na área de ciência política apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater a tese do doutor Augusto Jobim do Amaral, convidamos Daniel Augusto Vila Nova Gomes, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e também pesquisador do Conselho Nacional de Justiça. E Rodrigo de Abreu Fudoli, promotor de justiça do MPDFT. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar da Academia de hoje e, claro, de forma não diferente ao Augusto e já aproveitar para pedir para que ele faça a apresentação do trabalho. Augusto. Os cumprimentos a todos. É uma satisfação estar no programa Academia e poder, de fato, trazer um pouco daquilo que foi objeto de pesquisa nessa tese de doutoramento na Universidade de Coimbra, um que, obviamente, eu não podia deixar de agradecer não só a banca examinadora, que conferiu o grau máximo ao trabalho, o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o professor Geraldo Prado, o professor Alexandre Moraes da Rosa e, fundamentalmente, o meu orientador, o doutor Rui Cunha Martins. É claro que, nesse espaço que nós temos aqui, o fundamental é trazer as ideias elementares que dizem respeito, minimamente, ao percurso da tese. É uma tese, obviamente, extensa, mas que se presta exatamente a alguns momentos fundamentais de reflexão sobre a história das ideias no processo penal brasileiro. Evidentemente, não só o processo penal, mas de uma forma privilegiada o nosso contexto brasileiro. Claro que o objetivo da tese, de alguma forma ou de outra, diz respeito a um problema que é pesquisar, ou se quiser questionar, indagar sobre o que a gente costumou chamar, o que eu costumei agora, costuma-se chamar de governabilidade inquisitiva do processo penal brasileiro. Ou seja, seria nada mais, nada menos, de forma direta, um índice de inquisitorialidade que é componente de qualquer sistema processual penal, evidentemente, seja no Brasil, seja fora dele. É claro que isso se configura de diversas maneiras e compõe diversas estéticas em se tratando de processo penal. É claro que, em passando, eu vou tentar, de alguma forma, ir nos nódulos críticos aqui da tese, para que a gente possa conversar também um pouco mais e divulgar esse trabalho, que é um trabalho, de alguma forma, conjunto também de uma linha de pesquisa que agora eu passo a desenvolver na PUC do Rio Grande do Sul, também, de forma que muito me orgulhe. As linhas de força que eu procurei trabalhar nessa tese, que tem um caráter transdisciplinar, evidentemente, não poderia deixar de ser tal como se propõe num problema tão profundo como esse, se divide em três momentos. Eu acho que, de alguma forma, dinâmica dá para se dizer dessa maneira. Num primeiro momento, eu procurei enfrentar o que se poderia chamar de matrizes de inquisitorialidade, ou seja, os diversos contextos, os perfis de ambientes de instalação de prova, como foi dito, para que a gente pudesse, ao longo do tempo, não só surpreender as diversas afetações dessas engrenagens no processo penal, das práticas jurídicas no processo penal ao longo do tempo. Fundamentalmente, claro, em se tratando da tradição romano-germânica, se tratando, evidentemente, da nossa tradição brasileira, que se inspira, e é bom que todo mundo saiba, e é ser disso que todos têm essa noção, de um caráter profundamente do nosso Código de 41, nosso Código de Processo, uma vertente profundamente autoritária, e que, não só que traz o Código Fascista Italiano de 1930, mas que remanesce também nos chamados antigos estilos mistos, que se divulgaram durante todo o século XIX, fundamentalmente com o Código Napoleônico, e antes mesmo, se a gente pudesse trazer alguma raiz um pouco, talvez um pouco mais profunda, na própria Inquisição e naquele engenho que, segundo o professor Jacinto Nelson, é o maior engenho jurídico que já foi trabalhado. Ou seja, nós ainda remanescemos, de alguma forma, muito presos a algumas categorias ali. É claro que os tempos mudaram, não há mais necessidade de nenhum tipo de performance daquela maneira, daquela estética, entretanto as configurações se mantêm em alguns valores muito bem nítidos. Isso, num primeiro momento, foi a busca e a pretensão que a tese procurou ter como norte crítico, pode-se dizer. Num segundo momento de reflexão, seria o segundo momento desse tripé, acho que seria interessante falar um pouco da estética da punitividade, porque isso influi na chamada governabilidade, ou seja, naquela gestão política dos assuntos do processo penal, que não deixa, evidentemente, de dizer respeito a essa interface entre direito e política, que são de uma forma profundamente vinculados. Essa estética da punitividade, a gente poderia trabalhar a partir de dois valores elementares, evidentemente que não excluem outra abordagem. A gente poderia falar nos discursos sobre a pena, e estamos num momento propício para pensar essa questão da expansão do poder punitivo e essa expansão das demandas por punição, seja a um lado, seja a um outro, seja a qualquer valor que se possa agregar, mas sempre vinculado a demandas de punição, que é claro que demanda também, de outra forma, para ser um pouco redundante, pede, requer que se pense também um pouco de onde vem essas demandas, o que elas vinculam e de que forma, e quais são os seus efeitos, que isso é extremamente importante para o nosso cenário político jurídico. Claro que os discursos da pena são vastos, mas a gente poderia, de alguma forma, dar um traço comum que todos eles já trabalham com a ideia de legitimidade da pena, o que a gente sabe que sobre um viés crítico pode se questionar, mas o fundamental é perceber dentro dessa cultura penal, sem dúvida nenhuma, também um índice, que a gente poderia dizer, qualitativo quase, que também de uma lógica autoritária, em alguns momentos que a gente pode surpreender. Eu acho que esse é o valor que alguma tese pode ter, tentar surpreender esses cantões, que a gente pode dizer, esses pontos cegos, como diz o professor Rui Cunha Martins, do direito. E do direito processual penal é exatamente onde se dá esse momento de inversão, também muito importante em alguns momentos. E aí se fala, eu poderia falar para encerrar esse segundo momento, a ideia de ostensão penal, aquele fenômeno que eu poderia rapidamente descrever como algo que se dá por si, que é a legitimidade pura e simples do discurso punitivo. É claro que isso demanda uma série de implicações, que a gente não tem tempo de trabalhar aqui, mas, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno a ser questionado, um fenômeno a ser estudado. O fenômeno da ostensão penal, ou se quiserem, a aclamação securitária e populista da punição. O que é muito, muito importante de se questionar. Num terceiro momento, eu acho que é o ponto de fundo da tese, que eu procurei trabalhar, diz respeito ao momento, não só político, mas também político epistemológico da prova. Aí sim, o ponto alto, de alguma forma, o mirante, que a gente pode associar na tese. Ou seja, os regimes de prova, de alguma forma, também representam, se não o, mas um deles, termômetro daqueles índices de inquisitorialidade do governo, da governabilidade, da operatividade, da estética, se quiserem também, do processo penal. É claro que aí nós temos a função, literalmente, de gestão ou não da prova com relação ao juiz, eu acho que isso é fundamental de se perquerir, né? Um sistema acusatório, sem dúvida nenhuma, essa é a premissa que eu parto exatamente, um sistema em que um juiz, literalmente, é um juiz espectador, isso não quer dizer que seja um juiz inerte, pelo contrário, é exatamente um juiz garantidor dos valores fundamentais da Constituição, é exatamente esse o contexto de um sistema acusatório, em que o Ministério Público acaba tendo um importantíssimo valor, né? Nessa estrutura, nessa estrutura fundamentalmente que demanda o juiz, um juiz imparcial. É claro que o contexto brasileiro se presta exatamente a profundas críticas a respeito disso, porque, de fato, nós estamos, como eu falei antes, um código de 1941, é claro, profundamente reformado, mas que em 2008 também não avançamos e poderia até se dizer, em algum momento, retrocedemos com relação a capítulo relacionado à prova penal. É claro, o juiz tendo uma característica profundamente, não só de um juiz ator, mas o que aqui na tese eu procurei também trabalhar, que é um juiz prospector da prova, o que é extremamente problemático em sede de um processo penal democrático. Os horizontes podem ser ampliados para se estudar, e a tese se propôs a isso, o projeto de lei do Senado, que é o 156 de 2009, que é o novo, o futuro Código de Processo Penal, e é interessante ver como foram aduzidas aquilo que a gente poderia dizer de as texturas dos inquisitorialismos, como é que a gente poderia surpreender, ao nível epistemológico ali, esses operadores, esses operadores da prova, os operadores da evidência, que é uma categoria epistemológica muito importante para quem trabalha processo penal, e quais esses mecanismos aí de constrangimento ou de porosidade, eu costumo dizer, de porosidade deles. Ou seja, isso é o mais importante em se tratando dessas derivas inquisitivas. Ou seja, a nossa preocupação em todo o trabalho, a preocupação comum de todo operador, ator jurídico é perquirir esses momentos críticos, essas derivas inquisitivas, onde é que elas se encontram e podem ser, de alguma forma, cristalizadas, onde é que elas podem ser surpreendidas. Dessa forma, dando essa triangulação, esses três momentos fundamentais, eu acho que dá para se perquirir algumas questões de fundo mais problemáticas, fundamentalmente na prova, como foi levantado a seguir, num passado agora próximo. Sistemas processuais, na minha opinião, e aí a gente indica também até o diálogo com os colegas, com os professores Daniel e Rodrigo, sistemas processuais, no meu entender, passam muito, passam muito pelo exame de, não só de máquinas desejantes, como poderia a gente usar uma linguagem mais filosófica, Gilles Deleuze e Guattarifo, poderíamos falar de máquinas desejantes, mas o que a gente procura entender, quais são os atores que estão influenciando esse tipo de demanda, o que eles perquirem, quais são os seus interesses, quais são os seus valores que estão envolvidos ali. E no Código de Processo Penal, isso fica muito presente, fundamentalmente também pela comissão, como eu falei antes, por essa comissão que acaba, de alguma forma, tendo essa tarefa e teve essa tarefa, de fazer um anteprojeto de um novo Código de Processo. Ou seja, três linhas fundamentais que dizem respeito à política, se quiserem, no contexto de forças político-histórico-inquisitivas, de um lado, de um outro, uma estética penal da cultura contemporânea vinculada a esse viés de uma aclamação pelo punitivismo, e um terceiro momento, que aí sim, essas escolhas, esses desvios, em sede de democracia processual penal. Esse foi o meu trabalho, que, evidentemente, em curtas palavras, a gente pode dar apenas algumas tintas, mas o tom e a inflexão e a tonalidade acaba ficando, de alguma forma, muito clara. Muito obrigado. Agradeço ao Augusto, aqui um pouquinho nós vamos aprofundar um pouquinho mais já, contando aqui com a participação dos nossos convidados de hoje, na parte, já na fase dos debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. E nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos. Temos de volta com a Academia. Até já. Em debate hoje no Academia, Discurso Penal e Política da Prova, nos limites da governabilidade inquisitiva do processo, tese de Augusto Jobim do Amaral, apresentada ao programa de doutoramento em altos estudos contemporâneos da especialidade Ciência Política, História Política e Estudos Internacionais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Os convidados do programa são Daniel Augusto Vila Nova Gomes, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, e também pesquisador do Conselho Nacional de Justiça, e Rodrigo de Abreu Fudoli, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Antes de iniciarmos o debate, vamos ver como anda a produção acadêmica jurídica e os estudos que já estão disponíveis no mercado editorial ou nas bibliotecas virtuais. Direito e Moeda. O controle dos planos de estabilização monetária pelo Supremo Tribunal Federal. De Camila Vilar de Durand. Editora Saraiva. Pedido e causa de pedir. A relação entre conflito e processo nas demandas individuais e coletivas. De Daniela Gabay. Editora Saraiva. Novos parâmetros para a intervenção do Estado na economia. As ferramentas jurídicas e a racionalidade da atuação. De Mário Gomes Escapido. Editora Saraiva. Bem, vamos então dar início aqui ao debate no programa Academia de hoje. Eu já convido justamente o doutor Rodrigo para fazer a primeira intervenção. Pois não. Então, Augusto, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela obra, pela qualidade. E, infelizmente, noto que alguns setores da magistratura ainda não compreenderam o verdadeiro papel do juiz no processo penal de índole acusatória. Uma vez que alguns juízes não perceberam que, quanto mais próximo o magistrado está da produção da prova, mais difícil será que ele fique em condições adequadas para avaliar a prova de maneira isenta. Algumas observações podem ser colocadas em forma de pergunta que eu tenho aqui para que você possa desenvolver melhor o tema. Em primeiro lugar, o papel do Ministério Público no processo penal. Alguns autores citados por você dizem do absurdo lógico que seria o Ministério Público ser, ao mesmo tempo, parte e defensor da ordem jurídica, fiscal da lei. Ora, o Ministério Público pode requerer a absolvição do réu. O Ministério Público pode impetrar hábias corpus que tenha, por efeito, consequências jurídicas favoráveis ao réu. Pode também recorrer buscando a absolvição ou diminuição de pena do réu. Pode pedir a soltura do réu, pode deixar de requerer a prisão preventiva. Como, então, é o papel do Ministério Público no processo penal, na sua opinião? Ele realmente pode ser considerado só parte ou, devido a essas peculiaridades que eu mencionei, ele também ocupa um componente de fiscal da lei? Rodrigo, muito obrigado pelo questionamento. Sem dúvida nenhuma, é um dos elementos centrais de qualquer sistema processual penal, um estudo de um processo penal acusatório, é se indagar com relação ao papel e à função do Ministério Público. É claro que a gente tem que ter algumas premissas, penso eu, algumas premissas claras. O Ministério Público é exatamente esse detentor, esse é o detentor da ação penal, mas é, evidentemente, a exclusividade da ação penal. E é sempre uma ação penal pública, por mais que a iniciativa possa ser privada, a ação penal é privativa do Ministério Público. O que tem por trás disso, na minha opinião? O que a gente demanda disso? Até pela leitura da própria Carta da República. A função, o papel do Ministério Público, no processo penal, é característicamente peculiar. Porque no processo penal, entendo eu, que de fato o Ministério Público é parte. É parte, não se, desde, ao menos, desde a crítica feita por Canelucci, já há mais, creio, mais de 50 anos, se tem muito claro que é impossível se trabalhar, é como diz o Canelucci, é como se trabalhar a quadratura de um círculo. É impossível se ter o Ministério Público como uma parte imparcial. Não tem. Isso é uma lógica, para além de afrontar a lógica e o bom senso e inteligente de qualquer um, evidentemente isso prejudica exatamente aquilo que tu bem pegaste, que é a posição que o juiz deve ter no processo penal acusatório. De fato, então, o Ministério Público acaba tendo e tem, evidentemente, essa função primordial, fundamental, radical, de ser o detentor da chamada pretensão acusatória. Então, acho que aí está a grande girada, o grande toque, a pedra de toque ali. Falamos em pretensão acusatória, o professor Aurí Lopes trabalha dessa forma, entendemos que seja essa forma também muito rica. Não podemos falar de uma pretensão punitiva, não há um Ministério Público a judicar determinada violação de uma norma, de uma norma de direito material. Isso não se pode falar em sério de um processo penal minimamente acusatório. É claro que estamos falando de uma pretensão acusatória e que, no final, teremos um poder de punir na mão, evidentemente, do magistrado. Ponto. Isso, evidentemente, faz com que o magistrado, essa posição fundamental, quanto mais pesada for, pesada no sentido bom da palavra, a função do Ministério Público, no sentido de exercer o seu papel de parte, evidentemente, mais nós teremos um processo, uma dialética de um processo penal acusatório e que possibilita exatamente essa contraposição e a posição, por fim, essa posição de alinhamento, de terceitar, como diziam os italianos, com relação à função que o magistrado trabalha. Evidentemente, quando ele exerce algum tipo de iniciativa como essa que tu descreveste, ele pode estar abrindo mão da sua pretensão acusatória. Entendo eu, sem dúvida, na medida que ele faz isso, acabou a pretensão. Isso é uma, mas é a opinião pessoal que tenho, e claro, que não é singularmente a minha, é de outros professores também que entendem de uma forma um pouco mais incisivamente crítica, essa função que o Ministério Público tem e pode fazê-lo, e na medida que eu fizer, tão importante essa demanda dele por absolvição, que acaba a pretensão acusatória, que é, evidentemente, do seu patrimônio, e não do patrimônio do magistrado que pode, como diz o nosso Código de Processo, ainda que pedir a absolução pelo Ministério Público, pode condená-lo ao final. Não, exatamente por valorizar a função do Ministério Público, é que nós temos a necessidade de um processo penal acusatório, em que, havendo esse tipo de coisa, havendo esse tipo de demanda, e se encerra a necessidade de um processo penal. Bem, Daniel Augusto. Augusto, em reforço às considerações do doutor Rodrigo, eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite do programa e parabenizar pela excelência do seu trabalho. O seu trabalho tem uma nota distintiva no que diz respeito a articular áreas do conhecimento que, em geral, nós não vemos muito no direito. Tem uma articulação tanto histórica quanto filosófica e também jurídica. E é exatamente em torno dessa perspectiva que você desenvolve, que é o tema da governabilidade inquisitória, que eu gostaria de propor uma discussão em torno das origens ou das tensões constitucionais envolvidas do desenvolvimento desse tema. O Código de Processo Penal conta com sete décadas de existência e ele foi gestado exatamente num período, numa Constituição com viés extremamente autoritário. De lá para cá, o país passou por diversas oscilações, ora democráticas, ora autoritárias, e no atual momento em que nós estamos com 24 anos de Constituição, a principal preocupação que nós, enquanto juristas e enquanto cidadãos, temos é desrespeito a essa discussão atual do Código de Processo Penal. O projeto de lei do Senado 156, de 2009, ainda está em discussão. E a minha principal pergunta é desrespeito a qual é a percepção que você tem em torno do tema da governabilidade inquisitorial, no que diz respeito às posições que estão em disputa, seja em relação à posição do juiz ou à posição do Ministério Público na hora da produção da prova. Ok. Muito obrigado, Daniel, pela questão também. Tal como o Rodrigo, a dialética que é extremamente profícua e radicalmente valorosa, porque traz o centro da tese que só em locais como esse, ou academia, que se dá condição de diálogo também como esse. Daniel, se tratando de Código de Processo Penal, entendo, e fundamentalmente do projeto de lei do Senado, ainda que nós tenhamos lá, e eu mais ou menos tentei referir isso, ainda que nós tenhamos um Código de 1941, em 2008 foi feita uma alteração radicalmente na posição do capítulo da prova, e aquilo que poderia, entendo eu, já ser muito problemático, porque dizia respeito ao artigo 156, que por sinal é o mesmo número do projeto de lei, 156, na minha opinião, é o coração da inflexão inquisitiva do processo penal brasileiro, em que o juiz vai acatar da prova, e antes de 2008 poderia produzir prova para esclarecer dúvidas sobre ponto relevante, tal como se não houvesse uma regra de julgamento, que é a prevenção de inocência, e que na tese eu procurei trabalhar com uma perspectiva um pouco mais aprofundada, a chamada pré-ocupação de inocência, que eu acho que é talvez até mais profunda que a ideia de presunção, a pré-ocupação é a questão de terreno, é a questão epistemológica, nós somos presumidamente inocentes mesmo, é uma regra de tratamento, é uma regra de julgamento, é uma regra também com essa complexidade toda, como diz o professor Maurício Zanotti de Moraes, também da USP. Mas eu entendo a ideia um pouco mais aprofundada com relação à ideia de uma pré-ocupação de inocência. É claro que a chamada pré-ocupação de inocência vem casada com aquilo que tu bem conseguiste me trazer a oportunidade de falar, que é a gestão da prova. A gestão da prova está no centro dessa história. Quais são os atores que manipulam essa gestão da prova? Se forem as partes, maravilha, estaríamos diante de um terreno processual penal acusatório. Se for o juiz, evidentemente, qualquer, entendo eu, e aí está o ponto de inflexão, qualquer manifestação de ofício do magistrado, sem, obviamente, sendo de ofício, sem nenhum tipo de provocação das partes, nós estaremos diante, sim, de deslocamentos, na minha opinião, profundamente inclinados a demandas, a demandas que possam ser permeáveis, aquilo que eu dizia, porosas, a demandas por punição. O Franco Cordeiro vai dizer, vai falar dos chamados quadros mentais paranoicos. Não é questão de dizer que o juiz é um paranoico, algo parecido, é longe disso. Pelo contrário, é a posição ou local que pode tomar o magistrado à medida em que ele se põe naquela condição de suposto saber, como se diria na psicanálise. Mas é uma questão de posição do absoluto. Isso é problemático exatamente porque viola a posição do Ministério Público fundamental e a posição da defesa. Isso é elementar. Em se tratando do nosso projeto de lei do Senado, houve uma comissão de juristas, na minha opinião, muito, muito, muito bem conjugada, bem elaborada, muito bem juntada ali nessa discussão. O que é interessante foi, fundamentalmente, na minha opinião, o artigo 4º, que foi do projeto de lei, para que todos saibam, exatamente aquele que vinculava de forma expressa o sistema acusatório como a nossa demanda fundamental. Isso é interessante para que se diga. É claro, quais são, me perguntaste e finalizo com isso, quais são as perspectivas que eu vejo, não vejo, não sou um otimista nesse ponto, ainda que nós tenhamos uma vontade, uma reforma necessária do código de processo, mas deve haver uma reforma geral. Isso é um primeiro momento muito glorificante. Entretanto, nós temos que tomar cuidado com uma questão, que são com as ingerências, fundamentalmente, de setores, seja da magistratura, seja do Ministério Público, de setores e os valores que estão envolvidos ali. Nós temos uma carta emblemática da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que foi jogada lá dentro, literalmente, e foi vinculada pelo senador Pedro Simão, e depois foi recolocada com emendas do relator. Ou seja, nós temos que estar ligados para surpreender essas demandas, como são vinculadas, de que forma, que podem exatamente ir no núcleo do problema, de um processo penal acusatório. Isso é um problema muito grave. Bem, eu agradeço e parabenizo ao Augusto Jobim, pelo trabalho hoje apresentado aqui no programa Academia, também a participação dos nossos convidados, o Daniel Augusto e também o Rodrigo Futoli, que hoje participaram da Academia nesse debate do trabalho do Augusto Jobim. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Participe, você também pode trazer o seu trabalho para ser apresentado aqui no programa Academia. O nosso endereço eletrônico é academia.stf.jus.br e você aproveita para anexar o seu trabalho ao e-mail e envia para a gente. Obrigado e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto